Ainda sobre o Maio Amarelo, na cidade de Caratinga, a Polícia Civil realizou um levantamento sobre as principais causas de acidentes a partir da análise de 39 inquéritos concluídos em um período de 12 meses. Os motociclistas são a maioria das vítimas fatais, né, ou sobreviventes. O delegado da Polícia Civil, Nilson Belmiro de Oliveira, ele vai contar pra gente sobre esse levantamento. Põe ele pra falar, Jairão. Todos esses 39 inquéritos dizem respeito a acidentes fatais, são mais de 39 vítimas, porque em cada caso aqui a gente tem pelo menos uma pessoa que morreu, mas tem casos que a gente teve mais de uma morte, às vezes duas, três mortes. E o objetivo é, a partir das conclusões dessas investigações, entender o que mais causa mortes no trânsito. 14 casos em que envolve motorista ou motociclista alcoolizado ou sob efeito de drogas ilícitas. A segunda situação seria motoristas inabilitados, 12, tanto morrendo quanto causando mortes. E lembrando, como eu disse anteriormente, que alguns desses motoristas ou motociclistas, além de inabilitados, também estavam sob efeito de álcool ou drogas, a combinação de causas ou circunstâncias. A próxima circunstância, em números, em números absolutos, é a saída de pista. Depois disso, a gente tem, então, as manobras irregulares graves, sendo que aqui a gente excepcionou nessas manobras irregulares graves, a invasão de contramão direcional, porque um dos acidentes que mais mata, principalmente as rodovias da nossa revidião, que são de pista simples, é muito comum, é o que mais mata a colisão frontal. A gente não pode falar tanto a colisão frontal como causa do acidente. A causa do acidente, ó, perdeu o controle da direção, estava em excesso de velocidade, estourou o pneu, estava embriagado. A colisão frontal é mais uma consequência do que, propriamente, a causa do acidente.